A Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande já iniciou o trabalho de investigação para prender os criminosos que assaltaram uma casa. Gabriel Barbosa, tem as informações aqui na tela, Gabriel. A Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande já iniciou o trabalho de investigação. Quatro elementos vestidos com a farda de uma concessionária de energia elétrica participaram da ação. Já estamos tentando fazer o trajeto da fuga desses elementos, bem como o rastreio pelo sistema de radares do veículo, o Corolla, que foi roubado desse casal. Eram realmente indivíduos com o fardamento de uma concessionária, mas é claro que os bandidos utilizam de vários subterfúgios. Inclusive, há um ano atrás, eles utilizaram até de roupas da polícia, se passando por policiais, para cometer esses crimes. É justamente um disfarce para facilitar o ingresso do imóvel. E realmente fizeram transferências PIX, restringiram a liberdade da idosa. Estamos realmente fazendo também o rastreio mediante quebra de sigilo bancário, para ver se a gente consegue saber a origem, de onde foi parar esse dinheiro. A mulher que foi favorecida pelas duas transações bancárias, que somadas chegam a 30 mil reais, foi ouvida na DRF. A DRF também apela para que a população ajude nesse trabalho de investigação, cedendo, se for necessário, as imagens da ação criminosa registrada na última terça-feira. No mesmo dia, rastreamos a favorecida desse PIX, ela foi conduzida aqui à delegacia, ela prontamente abriu o aplicativo homebank dela, e ela, de fato, não constava nenhuma transferência dessa natureza. Então, é alguém que está operando uma conta, uma outra conta dela que ela até desconhecia. Esse pessoal usa, realmente, tem grupos criminosos especializados que utilizam contas bancárias de laranjas, para justamente se acobertar e não serem identificados. Mas, já solicitamos a quebra bancária para ver quem, de fato, esse dinheiro acabou sendo transferido para o destino de retardo final. Tá, tá aí, né? Eita, eita, menino! Vocês pensam que ia brincar? Olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem. Olha a imagem, tá tudo aqui, ó. Gravado, ó.